Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O setor agropecuário atingiu uma produção recorde. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, o PIB no primeiro semestre do setor cresceu 13,4% em comparação com o último trimestre do ano passado, registrando assim o melhor desempenho em termos trimestrais desde 1996. Os números reforçam o aumento da produção e da geração de empregos no campo em função da expectativa de super safra e da retomada das compras de maquinário depois da liberação de recursos para programas federais de financiamentos, como o Moderfrota. E uma outra notícia para os produtores rurais é o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. O valor disponível para financiamentos chega a 30 bilhões de reais. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70 tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. Até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a Feira de Cristalina, aos domingos, entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança, né? É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações, né? O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto, aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1,3 milhão e produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. E esta semana teve mutirão no atendimento dos hospitais universitários de todo o país. Há pouco mais de um ano, durante uma internação, Sônia descobriu que estava com pedras na vesícula biliar. Desde então, a doméstica está na fila para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. E hoje a espera chegou ao fim. Sônia será operada no segundo mutirão nacional dos hospitais universitários. O rapaz ligou, confirmando para mim vir internar. E eu fiquei muito feliz. E ele falou assim, na verdade, é porque o seu nome está lá atrás, mas como vai ter um mutirão? Aí, por isso que você foi chamada agora. Eu fiquei muito feliz. Participam do mutirão 39 hospitais universitários em todo o país. A expectativa é que sejam realizados mais de 8 mil procedimentos médicos. Só aqui, no Hospital Universitário de Brasília, serão 161 exames, 120 consultas e 8 cirurgias. No ano passado, nós iniciamos com o primeiro mutirão, onde tivemos em torno de 3 mil procedimentos. Esse ano, estamos com quase 10 mil procedimentos em um ano. Isso prova o envolvimento de todas as equipes de todos os hospitais universitários. Mais de 3.700 pessoas estão envolvidas nas atividades, incluindo médicos, enfermeiros e profissionais da área administrativa. A ideia do mutirão é focar em ações para tornar o atendimento ao paciente mais ágil. A gente foi pegando no mutirão, na verdade, pessoas que já estavam aguardando, conforme suas necessidades, e organizou o serviço do hospital para que a gente conseguisse dar uma maior vazão nesse primeiro atendimento. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o mutirão também contribui para a formação dos profissionais de saúde. A gente tem duplo objetivo. O objetivo de melhorar a formação, ampliar a formação dos profissionais vinculados à saúde, especialmente médicos, enfermeiros e outras profissões, e ao mesmo tempo também proporcionar um bom atendimento à população pobre do Brasil. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você, uma ótima noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.